Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo. Hoje, pessoal, um vídeo muito especial, como vocês já viram aí. Hoje é o episódio final da nossa série de Arquivalgueiro, finalmente, pessoal. Antes de iniciar uma série nova, a gente vai encerrar essa daqui. E junto com ela, pessoal, esse servidor aqui também vai ser encerrado. No lugar dele vai se abrir um Genesis e também um servidor aí no futuro de Crystal Isles, como vocês sabem. Bom, galera, esse servidor durou aí, sei lá, uns 4 meses ou mais. Eu não fiz as contas, mas eu imagino que talvez seja um pouco mais do que isso. E rendeu bons vídeos, né, gente? E muitos vídeos. Então, chegamos ao final aqui e exploramos, creio que quase tudo. E eu digo quase porque algumas coisas a gente não explorou, como dinossauros corrompidos, entre outras coisas. Porém, a gente vai poder explorar isso em outras séries, não se preocupem, tá? E como vocês estão vendo, eu tô aqui em cima dessa base, gente. Essa base aqui é da tribo Foo, do Snow. E, galera, a gente tá se reunindo aqui porque nós vamos fazer aí os últimos 3 bosses do jogo, do mapa, na verdade, tá? E não só eu, mas como o Anselmo, que é o responsável aqui pelo servidor, que ajuda a configurar tudo. Ele é o cara que configura tudo aqui, galera. Muito bom. O próprio Snow, né, que também dá uma força aí, sempre ajudando no servidor. Mas a galera que tá jogando, hoje eu mandei um aviso lá no Discord, avisando que a gente ia fazer esse boss. E a galera entrou aí, tem bastante gente falando aí, inclusive no chat, né? E, cara, tá aberto aí quem quiser participar, tá vindo e tudo mais, tá? Mas é o seguinte, gente. Antes da gente encerrar, então, de vez essa série, eu queria com vocês aqui dar uma passeada nesse servidor. Como assim, Alan? Pois é, gente. Cara, faz tanto tempo que eu não entro aqui, que muita coisa mudou. Vocês vão ver que a própria minha base não existe mais, inclusive foi um dos motivos que até eu não trouxe tantos vídeos, né? Porque minha base deu decay, gente. Ou seja, ela apodreceu, digamos assim. E ela quebrou toda. É a vida, né? Mas só a base, gente. Eu vou passar lá onde era o lugar da nossa base pra vocês verem, tá? Eu vou colocar uma musiquinha triste pra gente se despedir. Brincadeira. Mas é isso, tá? Mas o rolezinho aqui vai ser rápido, gente, ó. Eu tô bem no canto do mapa. E, na verdade, essa não é a ideia. A ideia é passear pelos principais pontos do servidor, onde a gente sabe que vai ter base de alguém. Esse local aqui, gente, inclusive... Eu cogitei fazer uma base aqui, mas acabei desistindo, tá? Porque não tinha saída para o mar. Mas olha só que legal. O cara colocou uma Tussoteltis aqui, velho. Uma lula colossal em um laguinho. Mano, isso é bizarro, ó. Parece o monstro do Lago Nez, velho. Oh, que isso, gente? Olha quem tá aqui, galera. Caraca. Essa é novidade pra mim, velho. Tortuga e Tortuguita. Meu, nem sabia que tinha Arquelon aqui no Valgueiro. Nossa, tô sabendo bastante coisa, hein? Mas, enfim. Vamos ver o que mais que o cara tem. Essa daqui, eu não sei. Vamos ver o nome da tribo. Tuga Elite. Provavelmente são os portugueses, né, gente? Eu imagino, né? Pelo nome. Inclusive, um salve aí pra todos os portugueses. É nóis. Então, vamos lá. Vamos seguindo agora. Basezinha aqui tá bem top, né? Vocês veem que é uma base. Tipo, só tem os dinos aí, né? Poucas estruturas. Eu também gosto de parados assim, galera. Clean. Clean, clean, clean. Então, bora. Vamos lá. Deixa eu ver onde estou no mapa. Nossa, eu tenho que ir lá pra Meiuca, gente. Porque lá é que o bicho pega. Lá é que a galera faz base. E, principalmente, também, lá na região que eu morava. Que eu quero ver o que aprontaram por lá, velho. Se ainda tem os meus vizinhos e tudo mais. Enfim. Foi uma série muito legal, gente. Principalmente aí, por a gente conhecer o Deinonico. Eu acho que esse mapa aqui, ele foi super inovador também com a questão aí de ter uma parte dele que é do Aberration, né? Que é aquela região do Aberration. Apesar de ser curto, digamos assim, né? Uma área relativamente pequena. É muito legal, gente. Você poder transitar entre uma área normal, uma área aberrante e poder domar criaturas de lá. E o melhor, velho. Tirar, resgatar essas criaturas aberrantes de lá, né? Geralmente, elas são mais bonitas, né? Pelo menos, eu acho. São brilhantes. Enfim. Ó, chegando aqui perto da... Da neve, gente. Eu lembro que... Aqui tinha a base do Pedrão. Eu não lembro agora exatamente onde era, mas tinha a base do Pedrão. Tinha bastante base grande aqui. Bem na borda desse laguinho também. Na verdade, é mais ali, ó. A do Pedrão, se eu não me engano, era aqui, gente. Mas vamos dando esse rolê aí que a gente vai conhecendo. Esse lago, gente, é muito top também. Cara, esse lago aqui é muito legal. Nossa, isso aqui me dá uma nostalgia tremenda, gente. Porque teve uma série que eu comecei a fazer. Se eu não me engano, foi o Archiparados. E a gente começou nesse mapa, galera. Pois é. Os dois primeiros vídeos, eu acho. Depois eu tive que mudar. Porque, enfim, o mapa estava sendo desenvolvido e bugou tudo, né? Esse que é o grande problema da gente pegar mapas aí poucos desenvolvidos pra fazer série. Você pode perder tudo assim de um minuto pro outro. É a vida, né, gente? Mas vamos lá. Corujita, me mostra aí o que tem aqui perto da neve. Porque ainda hoje, esse vídeo vai ficar bem longo, gente. Mas se você é um guerreiro aí que assistiu a série do começo ao fim, Mano, assiste até o final esse vídeo e vamos lá, gente. Porque esse aqui vai ser histórico, hein? Beleza? E se você assistiu a série inteira, também comenta aí pra eu saber, gente. Quantas pessoas, mais ou menos, que assistiram essa série desde o primeiro episódio até agora. Escreve aí. Eu assisti desde o começo. Só isso. Beleza? Só pra eu conhecer também as pessoas que assistiram essa série insana. E aí, gente? Vocês estão animados também pro Archi Crystal Isles? Nossa, eu tô muito empolgado, gente. Eu acho que vai ser uma série inovadora aqui no canal, porque eu tô com ideias muito legais. Então, ó. Não quero criar hype, galera, mas o negócio vai estar insano, gente. Se preparem que até o estilo de gravar vídeo vai mudar. Então, vale a pena conferir. Vale a pena. Ó, dois dragões isolados aqui, Small Dragon. Ah, pra falar nisso, gente. Tipo, eu tava discutindo ali com a galera. Ah, qual dino você vai? A maioria vai com o Rex corrompido, ou o Rex, ou o Giga, ou o Tirano. Bem, eu pensei duas coisas. Eu queria pegar uma criatura diferente, então eu pensei no Golem. Porém, infelizmente, gente, o Golem não entra na área de boss, né? Não tem como fazer boss com o Golem. Eu pensei também no Brontossauro... No Brontossauro, não, no... O que é o nome do Grandão lá, gente? No Brachiosauro. E, pra mim, a decepção, o que vocês acham? Ó, o Ian perguntando, cadê o Yoshi? Tá aqui, mano. Brachiosauro também não entra, gente. O Brachiosauro... Eu fiz vários vídeos aqui enfrentando várias coisas com eles, e eles são super, super fortes. Mas também não faz boss. Então, eu pensei... Ah, eu vou de Yu Tirano, porque eu quero ver a galera atacando violento, gente. Mas não só isso, galera. Eu também vou ir com o Reaper King. Diferentão, né? Eu acho que eu vou levar três, gente. Vai ser o Yu Tirano, o Reaper King e um Indominus Rex. Serão esses três, ok? E olha só, mais uma basezinha. Nossa, o maluco fez aqui inteira de vidro, velho. Cara, ele fez uma base inteira de vidro, gente. Que louco. E provou... Ó, isso aqui é pra chocar dinossauros, né? E ar-condicionado ali, pá e tal. Legal, velho. Curti. Vazinha diferente inteira de vidro. É legal porque... É diferente, né, pessoal? Então, vamos lá. O que mais, gente? Eu só vou seguir esse caminho até minha base e daí a gente já inicia, tá? Até porque já estamos aí com quase 10 minutos de vídeo, gente. E esse vídeo aqui vai ter o quê? Uns 40 minutos, imagino eu. Espero que dê boa, né? Espero que vocês curtam também. E deixa o like, gente, pra representar a nossa série. Se você achou que ela foi legal, se você assistiu alguns episódios e se divertiu, deixa o seu like pra gente bater um recorde aí pra, tipo, fechar a série com chave de ouro, mano. Fechar bonitão aí com bastante likes. E, é claro, pra dar aquela empolgada aqui no Mano Yoshi. E... né? Trazer uma série mais legal aí no futuro. E eu tô empolgado, gente. Eu tô empolgado, hein? Aqui eu tenho que tomar um certo cuidado que a gente vai passar por cima da área aberrante e a gente pode desmontar da criatura sem querer. Ó, mais uma base aqui, estilo naked, né? Meio abertona, gente, com as gachas aí. Muita criatura, tudo amontoado. Olha quanta coruja, velho. Que loucura é essa? As corujas todas tunadas. Eu tô exatamente em cima da área aberrante. Tomaremos cuidado, então. Então, vamos lá. É... É, atravessando o mar ali, gente, já estamos na minha base, tá? Vamos só descer. Aqui, exatamente, a área aberrante. Aqui é aquela base que sempre existiu, gente. Vamos só passar por cima. Ah, tem os dragões da rocha também. Eu queria levar denonicos, gente, porque tem uma mantícora aqui. E a galera fala que dá pra gurudar com o denonico nela. Isso é um baita desaforo, né, gente? Mas, vamos ver. Se tiver ali alguma disponível, eu vou levar, tá? Olha essa base, mano. Caraca, velho. Demora até pra renderizar. E, infelizmente, também o mapa ficou um pouquinho mais lagado, gente. Por conta de algumas atualizações aí do Ark que deixou ele mais pesado. Enfim. Vocês podem notar que quando a gente chega perto de muitas estruturas, né? É o Ark sendo o Ark, né? Nunca foi melhor do que isso também. Então, beleza. Tchan, 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 tchan. O momento que todos esperavam. Como está a base do Yoshi? Será que ela sobreviveu ao apocalipse? Será que ela foi destruída? Será que alguém está morando lá? Vamos conferir em 3, 2, 1. Espera aí. Vamos subir mais. 1 e... Vral. Vamos nessa, gente. Uh! Mano. Espera aí, galera. Eu vou fazer um suspense, galera. Eu vou... Espera, 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 espera. Apesar que eu acho que já deu pra ver muita coisa ali. Mas eu vou ir olhando assim, ó. Pra fazer um baita suspense. Vamos lá, gente. Agora sim. Eu vou mostrar. Vai. 3, 2, 1. Foi! Uh! Olha isso, gente. Caraca, mano. Não, ninguém tomou conta da minha base. Ela está exatamente, galera, como a gente encontrou ela. Tipo, a natureza consumiu com tudo que tinha aqui. Não sobrou nada, gente. Nada, nada, nada. E é isso aí, ó. Legal. Pelo menos não ficou uma sujeirona aqui, né, velho? Ficou limpinho. E vamos ver se o nosso vizinho sobreviveu. Acho que tem um vizinho aqui. Eu não sei se era o mesmo. Deixa eu ver se eu lembro do nome dele. Os primatas. Puts, eu estou achando que é, velho. Agora eu não lembro. Enfim, gente. Era isso. Ó, a basezinha do cara é bem simples. Agora sim, vamos lá para a base do Snow. E a partir de lá, a gente continua aqui com o vídeo. Indo direto para os bosses. Partiu. Pessoal, voltamos aqui, ó. Estou na cal com o Snow e com o Anselmo. E aí, galera? Vamos iniciar essa bagaça aqui? Beleza. Vocês vão do quê? Só para eu saber. Indominus? Eu estou levando o Reaper King, o Indominus e o Tyrannus. Que está com você agora. Tá. Eu vou iniciar no Reaper. Beleza. Aham. Vamos lá. Meu Deus do céu. Olha o tanto de Rex aqui, ó. Isso aqui é a galera que vai participar com a gente. Somente 10 sobreviventes e 20 criaturas são permitidas. Eu acho que alguém vai ficar de fora, hein? Imagina, eu fico de fora. Ai. Beleza, estou aqui, hein? Nossa Senhora, velho. Olha lá, a Mantícora, gente. Meu Deus do céu. Vem a Mantícora. Falei que eu vou te jogar veneno na cara? Cara, que lugar bonito, hein? Nossa Senhora. E aí, galera? Quem é que vai na frente? Eu mesmo? É? É, vamos esperar. Dragão Alpha. X-Dragon. São dois dragões? É, vamos para cima, então. Bora. Nossa, eles estão no Mega Pitex aqui, na verdade. Nossa. Meu Deus do céu, velho. Até agora... Deixa eu dar uma afastada. Epa. Vem aqui, Mega Pitex. É. Olha o corpo ali. Ah, não. Ah, eu acho que é... É... O bichinho de estimação de alguém morreu ali. Bora, velho. Eu nem sei onde estavam meus outros bichos que eu trouxe. Devem estar aí no meio da bagunça. Eita. A Mantícora. Pô, mas esse dragão que está morto aí no chão... Ele é bosta também? Não. Ah... Ah, tá. Bora, bora, bora. Agora sim, hein? Ih, velho. A Mantícora está apanhando. A Mantícora não. O Reaper King. Mas vai dar conta. Ó, a rabada aqui, ó. Eita, pega. Já foi para a vala. Eu nem percebi. Sobrou quem? A Mantícora? Ah, não. Tem outra aqui. Nossa. Veio direto do Genesis para passar vergonha aqui. O que é isso? Esse foi moleza, hein? E agora a Mantícora. É. Pelo menos vai... Ah, eu trouxe um rifle aqui, mas não trouxe munição. Mas pode ser montado? Ou tem que deixar ele livre? Ainda bem que eu não trouxe o Deinonico, velho. O que o Deinonico ia fazer aqui? Ah, eu desci... Ih, desceu, subiu. Nossa! Eu dei um pulo gigantesco aqui. Estão atirando nela de 12. Ah, é. Boa. Bom, vou dar uns tiros aqui também. Vamos ver como é que está a vida dela. Nossa, ela tem a vida mais baixa, né? 160K. Desceu. Está descendo. Tem um Indominus já... Descendo a lenha ali. E ela desce uma hora? O que acontece se acabar o tempo e ela não descer? Daí a gente perdeu. Ah, gente. Limei de uma coisa. Eu posso... Tacar veneno nela. Será que chega lá? Olha lá. E não é que vai? Ah, espertinha. Acertei, ó. Vamos lá, Reaper King. Trouxe você e não foi à toa, não. Ah, desceu e subiu. Bom, vou ficar aqui no meião já. Subiu. Peraí, agora eu vou de Indominus. Cansei da palhaçada aqui. Ah, Blus. É, acho que a gente vai ter que esperar aí 12 minutos. Desceu. Bora, bora, bora. Ah, trolou. Desce, minha filha. Eita, pega, velho. Vai descendo na minha cara aqui, ó. Boa. Nossa, está aqui na minha face. Vamos, Indominus. Morde ela. Está mordendo. Ah, subiu. Desceu. Calma, ela está indecisa. Eu acho que desceu, hein. Nossa, eu dei 900 de dano. Contribuí para a sua morte. Vem, Antícora. Uh! Foi. Aleluia. Rapidão, hein. Eu diria que foi um tempo recorde. Contando com os cortes que eu dei no vídeo, aí foi um tempo recorde. Tá aí, eu ganhei valores múltiplos, algumas skins. Deixa eu tirar essa coisa. Entendi. E segundo o Snow, não traga bichos de ombro, né. Senão ela dá uma bugada, né. Que coisa, hein. Bom, gente. É o seguinte. Essa série, então, vai encerrando por aqui. A gente se reuniu aqui no telhado do castelo mais conhecido do Arquivalgueiro, que é o Castelo do Pântano, gente. E todo mundo aqui vai fazer uma festinha. Até porque, pessoal, eu falei uma informação, mas eu vou corrigir. Essa... Eita, quem é você? Essa série, ela tá completando quase um ano. Eu comecei lá em julho do ano passado. O tempo passa muito rápido, gente. Então, ó. Nada mais justo do que fogos. Atira aí, galera. Uhul. Fogos de artifício pra gente comemorar o fim dessa jornada. Que isso? Mano, o que era aquilo que caiu? Sei lá. Enfim. Tá aí, gente. Olha que céu lindo, galera. Na moral. Valgueiro não podia estar mais bonito, né, gente? Todo mundo festejando. E, pessoal, de coração, espero que vocês tenham curtido essa série. Como eu falei, novidades vêm por aí. Muito obrigado a todos que participaram. Também gostaria de deixar um agradecimento especial pro Anselmo, que ajudou muito no servidor. Pro Snow. Pro Sam também. Pro Renato. Pro Will. Eu não vou falar mais nós, porque senão eu vou esquecer. Mas, enfim. Se você jogou, se você passou por aqui e fez tudo certinho, sinta-se agradecido. E sinta-se parte aí da família Yoshiark. Pode ter certeza que a gente vai continuar aí com mais novidades pela frente, beleza? Uh, que céu bonito, gente. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. E a gente vai encerrar como? Assim, é claro. Ih, velho. Tá meio lagadinho. Espero que eu não morra. Ah. Meu Deus do céu, velho. Será que eu morri? Não. Fui. É nóis, gente. Olha isso. Caraca, que épico. Não cai. Não cai não, velho. Nossa, que show de bola. É nóis, gente. Valeu. Ó, fogos aqui no céu, mano. Olha que coisa linda, mano. Muito obrigado. Até a próxima. E aí? Tchau. Tchau. Obrigado.